Depois de andejar Um olhar de lua pra espelhar um riso Me encontrei em ti, morena bonita, do cabelo liso Giro a parceira, teu jeito não muda, bailando serena Pensando em ti, larguei do chinê do te juro, morena Até parecia que eu já me encontrava mudando de pelo Tomando um mato em vez do veneno de um samba com gelo Ai morena, flor gaúcha, se eu soubesse que era tão doce este nosso amor Eu tinha certo, me desapaixonado Do amor comprado pra viver um sonho junto ao teu calor Ai morena, flor gaúcha, se eu soubesse que era tão doce este nosso amor Eu tinha certo, me desapaixonado Do amor comprado pra viver um sonho junto ao teu calor Morena formosa da pele cheirosa com brilho de estrela Não tenho perigo do viver bandido, pois prefiro tê-la É um paraíso, teu corpo, guitarra, que minha alma dona E quando em meus braços parece um abraço de uma bandona Por certo é minha deusa linda, querendona, morena trigueira Sou teu ouvido dizer que te quero pela vida inteira Morrer no teu corpo fazendo um afago e te deixando louca Contar meus segredos, tocando teu rosto e besando tua boca Ai morena, flor gaúcha, se eu soubesse que era tão doce este nosso amor Eu tinha certo, me desapaixonado Do amor comprado pra viver um sonho junto ao teu calor Ai morena, flor gaúcha, se eu soubesse que era tão doce este nosso amor Eu tinha certo, me desapaixonado Do amor comprado pra viver um sonho junto ao teu calor Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL